As boizinhas do homem As bezerrinhas do homem Eu vou até agarrar o rabo na cefa Pelo amor de Deus Tá amarrado pelo rabo aí minha filha Agarrou o rabo na cefa Cabem, cabem Tadinho Olha o sacão do bicho As carrapatas não estão deixando isso crescer Não é minha filha Nossa pai do céu Tem muito carrapato chupando o sangue dele Ai meu rabo, ai meu rabo Isso, mijo mesmo Ih, é o outro bebendo mijo dele Ah não, tá só escovando os dentes Que isso rapaz Vai cheirar mijo de macho Cheirar de fêmea Não te ensinaram ainda não Não foi por isso Não aprendeu isso não Ai 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 Ah outro com o rabo na cerca de novo Chega né Vamos lá Tchau boizinho Tchau boizinho Tchau 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 Tchau